Os compositores que tem no Brasil, eu queria que vocês acertem esse aqui com muito carinho pra ele dar uma canja pra nós de alguns, como ele quiser, vai ficar o tanto que ele quiser aqui hoje. O show tem duas horas, eu vou chegar às 13h, eu não tô nem aí, mas eu quero que vocês acertem com muito carinho. Nando, cordão! O show tem duas horas, eu vou chegar às 13h. O show tem duas horas, eu vou chegar às 13h, eu vou chegar às 13h. O show tem duas horas, eu vou chegar às 23h. O show tem duas horas, eu vou chegar às 13h. Aplausos Aplausos Muito obrigado. Mas às vezes foi tão especial, cara. Por me deixar na frente com essa rapaziada aqui nesse público, né? Obrigado! Eu sei que eu tô aqui pela casa, eu tô aqui pelo tratamento, porque é muito triste. Graças a Deus! 15 anos! Não falo pela razão, mas que filho da puta é isso? Não, eu sou assim, mas é minha mulher. Cadê? Mas eu fiz 30 agora. 3? 3. Então, canta uma canção pra vocês. Mas é pra mim a ajuda. Ajuda! Tô com saudade de tudo, beleza? Tô com saudade de tudo, beleza? Tô com saudade de tudo, beleza? Tô com saudade de tudo. Tô com saudade de tudo. Tô com saudade. Não falo pela graça de tudo. Se você, do amor Tô com saudade de tudo. Tô com saudade de tudo. E essa mentira Me vai gostar E tem ninguém